Ele não, toma a caixa dele Toma a caixa dele Toma aqui, menina De moleque, de moleque É bom dia, ele vem Chama o galo cego aí Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo, pega o galo, pega o galo É a mãe Você e o cadê Você tem o que fita Bora fita Olha lá, é trabalho desse Não pode pegar ele Só vai falar um carinho, né, bichinho Fica não Pega na ponta dele, puxa ele É, carneiro respeitador É educado, é educacional Tu vai ter que falar Tu vai ter que falar Vou pegar na ponta, na ponta aqui Tu vai ter que Tu vai ter que voltar lá na casa dele Sério mesmo, sério mesmo Ele veio aqui pra fazer o convite, pô, vai ter um evento lá Lá na casa dele É É, rapaz Vamos fazer assim, ó Escuta, a gente classificar você o que aconteceu aqui Pode Certinho, menino, explicar certo Seu Pipita veio Estava passando aqui Ele disse É que eu estou passando aí Vamos aí que o carneiro anda triste O carneiro anda cabisbaixo Depois que o galo não veio mais aqui Leve lá pra sua mãe Hum? Sua mãe cria, sua mãe gosta dessas coisinhas Não, mas você vai ter que ir lá Se tua mãe ver, tua mãe vai levar de alguma coisa Você vai ter que ir lá Você vai ter que ir lá Você vai ter que ir lá Isso aí eu não estou de acordo não Rapaz Você vai ter que ir lá É, é, é o ambiente, é o ambiente Parece... Parece que aqui Parece que aqui Parece... Parece que aqui está um ambiente carregado Parece que o ambiente aqui parece que está carregado Bota pra baixo Parece que aqui está um ambiente carregado Rapaz, minha, tem que botaram o carro na garagem Estou por aqui E ninguém me viu A tua casa está... A tua casa está sem segurança mesmo Ele vai por lá dentro do carro Vai lá, vai lá Vai lá Epa Está aqui no rio não Fica aí Fica aí É minha perna, não tem perna pode não Olha, olha É, olha Olha eu Eu não faço bagunça Eu não falei Bota caixa na perna Olha, olha Olha Toma a caixa dele, toma a caixa dele Não Toma a caixa dele Bordinha 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 Bota ele para fora Bota o bode para fora da tua casa Bota ele para fora Eu vou chamar a polícia Bota ele para fora Ele está invasão do domicílio Está no artigo 36 para fora Bota ele para fora Bota ele para fora Vai lá Bota ele para fora Vai Pega a bacia que ele não bate você com a bacia não Olha a peitada aqui Segura a bacia, Nathinho Na bacia ali Na bacia ele não bate não, Nathinho Olha lá Cê passa Vai lá Vai lá Vai lá nada Pô, até repara O canto boa da porra Não bate de jeito Você A bacia não está novo Está novo O canto que chique está calmo Eu disse a tu Pegou, Nathinho Pegou Agora Ele tinha para ter aqui Rafa lá, rafa lá Ei Deu bom Deu bom Entra Chico, bota para lascar Entra não Fica aí fora Chico Entra Chico Entra Chico Entra Chico Pega a caixa dele Pega a caixa dele Para lá Pega a caixa Vai morrer Vai na caixa dele Vai na caixa dele Bora, Chico Vai na que eu come embora Não vê jeito que quer quebrar sua perna Vai lá Quer para o pé Quebrar aquela perna Vai lá Chico Vai para lá Chico Como é que vocês fazem uma presepada dessa? Isso é coisa que vocês façam Bora Chico, você embora, bora Oxo, bota, 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 bota E aí meu chapa Vai lá A valia coisa Bota ele para cá Vai A bola é ti Vai, vai, vai Que tal que sai da caixa Bota ele para fora Chico Bota ele para fora Chico Bota ele para fora Chico Aba no caixa Aba lá o portão Netinho, vai buscar para fora o portão Netinho, tem o portão o meio das plantas da tua mãe ali abre o portão Netinho vai lá isso aqui, isso aqui vai ficar direito de dormir abre o portão branco Netinho, bota ele no carro para ele desaparecer abre o teu pojão Netinho abre o portão Netinho mas Neto, está quieto aqui, o polegar é muito bom tu vai ver abre o portão, abre o portão olha, olha, olha fala agora, corre agora bateu na bicicleta, bateu na bicicleta quieta, bicicleta o tempo vai dar certo que vai você oi meu chapa ei, pegou, pegou abre o portão Netinho 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 abre o portão para ele se embora Netinho abre o portão Netinho abre o portão para ele se embora Netinho Vem aqui da bolinha aqui, vem! Ah, valei! Vem da bolinha aqui! Vai do maluco! Netinho! Abra o botão, botão! Esqueci a palmeira lá! Me enxerga, me enxerga! Não! É um pultibode! Vai buscar correu! Vai! Abra o botão, Netinho! Abra o botão, Netinho! Nas costas, nas costas, nas costas! Ó, Cico! Vem cá! Abra o botão, Netinho! Abra! Abra o botão, Netinho! Abra o botão, Netinho! Não abre, não! Não abre, não! Ó, Cico! Abre, Netinho! Ó, Cico! Só com o negócio aqui! Abre logo, Netinho! Abre logo, Netinho! Em cima, Netinho! Só com o negócio aqui! Ó, Cico! Ó, Cico! Ó, Cico! Vai! Feche o botão! Se o Chico sair, não vai dar uma brigada aqui, viu? Abra o galho, Netinho! Abra o galho do quarto, Netinho! Aqui! Tá não, passa! Ele não tá não! Tá não, tá não! Vai, vai, vai! Escreve a brincadeira, Netinho! É não, Netinho? Escreve a brincadeira! Ele falou em todos eles não sejam! Vai, vai, vai! Eita, porra! Quem mandou vim pra cá, né, Vim? Ele bateu! Me dá um bom dia pro cadeiro! O seu pipita com caneco! Ô, seu filho! O c... Vamos levar o bote lá pra cá! O que botou? O que botou? O que botou? O que botou? Ele bateu que tu nem viste! Ele tá rando! Ele já foi pra lixo! Não abre, não! Desgraça! Vai buscar ele! Vai buscar ele! Pegou! Pegou! Netinho! Vou lhe dar um conselho! Joga o bote dentro da caminhonete! Pô, seu pipita! Em nome de Jesus! Leva esse bote! Ah, bote! Joga dentro da caminhonete! Seu pipita! Vai, Netinho! Abra, Netinho! Pode entrar! Não mexe, não! Netão, manhinha! Netão, manhinha! Netão, manhinha! É paim! É paim! É maminha! Não é paim! Netinho! Netinho, bota ele dentro da coisa! E, mano, levar! Netinho, bota ele dentro do negócio! E, mano, levar! Chico, Chico! Chico, Chico! Chico, Chico! Netinho, isso aí! Eu não estou de acordo com isso, não! O cara vai trazer o negócio pra dentro da casa do cara! Vai, rapaz! Chega o cabelo no peito! Ô, Chico! O cara vai trazer o bote... Vai sair no pau daqui! Ei! Ei! Vai sair no pau! Ô, vó! Vai pegar aquela bacia ali, vó! O cara vai trazer o bote dentro da casa do cara! Isso aí eu não sou de acordo, não! Isso aí eu não sou de acordo, não! Vai pegar o bote, vai lá! Vai pra fora! Cadê a colher? Fecha a coxa! Segura aí, pô! Oi! Oi! O que que tem ali? Vou entrar aqui? Vou entrar aqui agora! Eu vou levar só uma cabeçada! Vai, vai, vai! Vem, bota o bote dentro! Bota o bote dentro! Bota o bote dentro! Bota o bote dentro, Netinho! Bota o bote dentro! Vou vencer, Netinho! Ô, Chico, Chico! Bota o bote dentro! Pega ele no braço, Netinho! Bora, Netinho! Bote ele dentro, Netinho! Bota ele dentro, Netinho! Bota ele dentro! Corre pra levar, Netinho! Ah, então tu tá... Traga fora, traga fora! Então tu tá gostando, né? Bota dentro do carro, Netinho! Bota ele dentro! Bota ele dentro! Pega ele no meio, Netinho! Desce e pega ele pelo meio, Netinho! Joga ele dentro! Segura! Não sobe, não! Segura, Netinho! Segura, Netinho! Segura, Netinho! Pera aí que aconteceu! Não sobe, não! Bota dentro, Netinho! Bota a balena, Netinho! Bota a balena, Netinho! Bora! Bota na frente! Bota para dentro para desaparecer a tua casa, Netinho! Netinho! Netinho, eu estou te achando tão sem moral! Na própria casa! Cava no... Bota para dentro, Netinho! Bota para dentro, Netinho! Pega pelo braço, Netinho! Bota para dentro! Aí vai ficar aqui em casa! O pessoal vai virar não! Pega meu braço! Pou, porra! Pega meu braço! Pega meu braço! Vai! Aqui! Pega meu braço! Pega meu braço! Pega meu braço! Você bota as dentes ali do lado de você Leve o baguleto para ele sair Eita! Eita! Ei! 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 Isso acaba a mão! Bora! Cheque! Paredes! Hoje não fecha, não cai as caixas e eu vou ficar machucando a mão, bode! Segura aí! Vai! Eu quero passar! Estou bem logo! Paredes! Está atrapado aí porquê Lecim? Vai tocar logo! Ei Lecim! Ei! Está atrapado aí porquê? Trabalhação! Eu quero passar! Se bater mamãe! Se bater mamãe você se arruma! Se arruma! Ele é pequeno! Ele é pequeno! Ele é pequeno! Não tem que ele faz nada não! Estou deixando aí hoje! Está trabalhando na sepa! Estou deixando aí hoje! Estou deixando aí hoje! É da sepa! Ô Netinho! É Netinho! Tu vai deixar aqui mesmo? Deixa aqui! Bota e bota! Não! Pode botar e levar! Desce daí ô Maranha! Vai deixar ele hoje aí! Bota! É só hoje! Sobe! Bota na mala! Pegou! Bota na mala! Bota na mala! Bota na mala! Bota na mala! Olha a figura! Até que ele ficou quietinho aqui! Foi isso! O que a senhora acha de tudo isso? Eu acho que a senhora acha de tudo isso! Vai aí! Bota para levar Netinho! Você nem está aqui em casa mais não! Não fui eu não! Foi a senhora que queria viver! Olha! Olha! Olha esse espiritão! Botaram uma voadora no peito! Olha! Olha! Olha esse espiritão! Bota ele para cima! Bota ele para cima! Agora deixa eu sair daqui! Não quebrou meu braço! Agora é só! O que você acha dele? Rapaz! Esse negócio tem futuro não! Esse negócio tem futuro não! Vamos morar mesmo! Eita! Oxi! E agora? Para o braço não pode! Segura o que aconteceu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! E eu vou... O que você quer trabalhar na minha bacia? Não tem problema! Bota ele para cima! Bota ele para cima! Olha que quebrou! Olha que quebrou! Até o meu vídeo não! Esse bob filho de rapariga! Esse bob filho de rapariga! Esse bob filho de rapariga! Caraca do caramba! Está doendo Netinho! Uma formiga morreu! Bota para cima Netinho! Ele vai até quebrar! Huh? Você vai arrapar de olho do carro! Quer? Bota ele para cima! Bota ele para cima Netinho! Tu vai botar ele para cima? Tu vai botar ele para cima aí? Tu não ajuda não, né? Tu é só te prejudicar. Mas a minha perna eu não posso não, pô, tu é doido aí. Vem, vem Chico. Isso é som, é corremissão aqui? Chico, aqui eu copo a cerveja ali para não fazer um... É. Com a buchada. Não, não. É, é, é. É, é, é. Pimentando com os outros é refresco. É. Bora, vem Chico, vem Chico. Dá um bebê de cerveja aqui. Vem, sobe. Sobe. Bora lá para cima, Netinho. Vem. Sobe. Vem Chico. Vem Chico. Vem subiu e não vai, Netinho. Pula, Netinho, olha aí. Pula, Netinho, olha aí. Pula, Netinho. Pula, Netinho. Vai, vai. Pula, Netinho, olha aí. Pula, Netinho. Traga, traga, Netinho. Traga, Netinho. Ves? Ves? Ves. Ele tá onde? Ele tá onde? Tá aqui. Ótimo. É aqui, ele tá aqui. Vai aí. bota para cima Netinho vai deixar o bode aí esse bode é feito na mão? segura Netinho esse criado laburo agora essa porra segura Netinho deixa ser fraco pegou Netinho só aqui só aqui só aqui agora pegou agora pegou bota ele para cima Netinho não vai não só agora estirar estirou 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 vai agora não não vai não não vai não deixa essa miséria deixa esse caralho deixa essa miséria ei ele gosta de matar ele gosta de matar não para ter uma perna não para ele se fazer isso é mãe dele é é Netinho bota para correr Netinho que ideia da desgraça essa tua não foi eu não foi seu Pipita que queria ali ver é sua mãe que pancada Netinho bota para isso embora Netinho bota para isso embora Netinho bota em cima vem que caixinha de miséria é essa oi se mijou você subiu 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 Netinho subiu 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 pega Netinho vai pegar Netinho olha que na casa na casa Netinho 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 bota ele em cima para botar para fora vai vem Chico bota ele em cima Netinho vem Chico 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 vai vai levar a barriga doce vai lá para brincando uma burruxada vai Netinho bota ele em cima Netinho bota ele em cima se eu descer aqui quem apanha o senhor ele bater meu bater no chico não é que nem o som aqui se é som do seu churrasqueira 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 filho de rapariga aqui ué chico Netinho parece que ele está gostando do lugar começou a cheirar acho que ele vai ficar aqui se vir em casa ele já rapaz acho que ele vai ficar por aqui abre a porta da cozinha se fecha aí que eu vou abrir a porta da cozinha fazer um cafezinho aí dentro com mamãe ninguém não ofereceu nada até agora eu cheguei eu quero que tu toma da misera não mandei o chameleiro Netinho Netinho faz um cafezinho aí para nós tem três pessoas tem um cafezinho aí faz um cafezinho aí para nós tem uma porrada ali Netinho Netinho rasteou 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 né rasteou né rasteou rasteou rastei